Yuji Itadori não é uma pessoa qualquer, mesmo antes de consumir os dedos de Sukuna, ele já tinha uma força e velocidade sobre-humanas. O que acaba ganhando uma luz sobre isso é quando descobrimos que Kenjaku possuiu a sua mãe e esteve envolvido diretamente no nascimento de Yuji. Mas afinal, o que é Yuji? Uma pintura da morte como o Shouzô ou ele é algo a mais? Sim, ele é algo a mais. E tem algumas revelações interessantes sobre as origens de Yuji que talvez você não saiba. Revelações, eu diria, quase que divinas. Quer saber tudo sobre a misteriosa origem de Itadori? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, trazendo um vídeo muito legal hoje de Jujutsu Kaisen. As origens perdidas de Itadori. Tem umas dicas muito legais perdidas no mangá e entrevistas de Akutani que revelam que existe algo a mais por trás do nascimento de Yuji que poucos acabaram pegando. Então assiste até o fim porque eu tenho certeza que vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, aproveita pra inscrever. Se você já é inscritão, manganático, faz o que? Despara aquele like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre a origem de Itadori. Então vamos lá meus amigos. Uma das coisas que me fazem amar o Jujutsu Kaisen é que ele vai muito além de ter personagens bem feitos, construídos ou poderes complexos. O que eu mais gosto é que você realmente percebe que é um mangá muito bem pensado. Quando você se aventura nessas entrelinhas, acaba percebendo a dedicação de Akutani pra fazer com que cada painel, posição de personagem, sempre tenha algum tipo de significado maior. E aqui vocês vão ver um pequeno fragmento de como o Jujutsu Kaisen realmente deve ter feito muita pesquisa de fundo para compor a sua história. Vamos lá, ficamos sabendo no capítulo 205 que Itadori Kaori é Kenjaku, que também é a mãe biológica de Yuji e a segunda esposa de Jin. E com isso fica bem evidente ver que Kenjaku pode ter planejado toda a vida de feiticeiro de Itadori em Jujutsu Kaisen. Kenjaku está disposto a virar todo o mundo de Jujutsu de cabeça para baixo pra ver a sociedade dos seus sonhos se concretizar. Conhecido por ser antigo e sábio, ele já criou o ventre amaldiçoado, o que deu origem às pinturas da morte. Isto lá no início da era Meiji, onde uma mulher com uma composição genética especial deu a luz a um filho meio humano e meio amaldiçoado. Foi uma gravidez muito misteriosa que a levou ao ostracismo por sua família. Com seu filho em mãos, ela acabou fugindo para um templo onde os feiticeiros de Jujutsu operavam. No entanto, Kenjaku se passando por Noritoshi Kamo, o feiticeiro dito por ser o mais malvado da história, acabou forçando a mulher e seu filho a se tornarem prisioneiros da sua curiosidade intelectual. A mulher teve nove gestações e nove abortos e com isso Kenjaku criou desses fetos nove objetos amaldiçoados de grau especial gerados com sangue misturado de um espírito amaldiçoado e de um humano. Então, sabendo que Kenjaku desempenhou um grande papel no nascimento de Itadori também, não é obsceno sugerir que Yuji seria outro peão no jogo desse feiticeiro. Os experimentos anteriores de Kenjaku, seja com os úteros da pintura da morte, bem como os mil ou mais feiticeiros do passado sendo reencarnados em recipientes humanos, me fazem pensar que Yuji foi criado para ser um recipiente perfeito de alguma coisa específica, seja para reencarnar Sukuna ou talvez algo maior e vocês já vão entender o que eu estou dizendo. Então, assumindo que Kenjaku estava envolvido diretamente na criação dos fetos amaldiçoados após o aborto, mas também na consumação desses nove embriões, e somando a possibilidade dele ser a mãe de Yuji também, isto explicaria por que Shouzô se sente tão conectado com Yuji, quase como se eles fossem realmente irmãos de verdade. Sendo assim, isto significa que Yuji pode ser o único dos dez fetos que realmente passou por toda a gravidez, talvez com algum experimento, obviamente, ocorrendo, e permaneceu vivo, essa é uma grande possibilidade sim, as nove pinturas podem ter sido testes, Yuji a conclusão disso, a criança perfeita feita pelo vilão. Quanto ao que Kenjaku fez para Yuji nascer assim, a parte mais gritante é, sem dúvidas, a manipulação do sangue, que foi muito importante para os experimentos da pintura da morte. E aqui chegamos no ponto crucial, talvez a mãe de Yuji também fosse membro de um clã muito poderoso, usar a manipulação de sangue através do cordão umbilical, para que um feto no útero mudasse significativamente a biologia desse bebê para algo maior. Duvido que seja algo tão simples, mas eu aposto que é uma razão pela qual Kenjaku precisava estar especificamente no corpo de Kaori, porque ele era o pai das pinturas da morte, mas escolheu ser a mãe de Yuji, e isto pode ter implicações de heranças há muito perdidas. Herança essa que pode ser ligada à escola de feitiçaria de Hokkaido, mais especificamente da lendária tribo Ainu. Aqui abre um parênteses, a tribo Ainu, ela realmente existe no Japão, eles são uma tribo indígena, e existem até os dias atuais lá em Hokkaido. Se você quer a indicação, dê um mangá que mostra muito da cultura do povo Ainu, eu deixo recomendar aqui para vocês o mangá Golden Kamui, que é sensacional. Mas bem, voltando ao Jujutsu Kaisen, no volume 0, ficamos sabendo da companhia Ainu de Jujutsu, e Geto menciona que ele não quer que essa sociedade Ainu se envolva nas suas travessuras do exército de Mil Espíritos, o que reforça aí a potência dessa escola. Ainu, galera, significa Hokkaido, e isto pode estar profundamente enraizado e relacionado com a história, inclusive pode ser chave no futuro. No capítulo 146, ficamos sabendo que curiosamente Hokkaido não foi incluído nas barreiras dos jogos de abate, e segundo Tengen, isto ocorreu porque Hokkaido é uma vasta área sagrada, e tem uma barreira própria e definida pela companhia Ainu de Jujutsu. Isto significa que pode haver algo importante lá. E de acordo com o fanbook oficial de Jujutsu, a companhia Ainu está sediada em Kamuikotan, Hokkaido. Kamuikotan significa um lugar onde vivem os deuses. Nas lendas dessa tribo, há um mito de que costumava haver um deus do mal vivendo por lá, então a barreira ali pode ser para selar esse tal deus. E aqui vem o grande plot disso tudo. Yuji está intimamente relacionado sim com os Ainu, porque a lenda Ainu mais popular e conhecida pelo mundo é de uma espada lendária e divina chamada Itadori Maru. Sim, que é o mesmo nome da família de Yuji, e mais ainda, Yuji tem habilidades de Itadori Maru, ou pelo menos dicas deixadas por Akutami, o que faz a sua cabeça explodir. Com isso, é inclusive descobrir que há uma arte oficial feita pelo autor de Yuji segurando uma espada. Legal, né? Especialmente aí com o penteado de Sukuna que pode ter coisas a mais por trás. Quanto a Itadori Maru, é dito que essa espada tem quatro espíritos dentro, um lobo, uma raposa e dois dragões. E todos eles também têm algo em comum com habilidades ou passagens de Yuji, que tem uma força física extraordinária. Isto pode ter a ver com o lobo, inclusive lobos podem correr 50 metros em 3 segundos. E você começa a se perguntar por que foi colocado que Yuji também pode correr 50 metros em 3 segundos, especificamente com os lobos. Além disso, Yuji é literalmente desenhado como um lobo no capítulo 132. Já a infame habilidade de Yuji de mostrar memórias que não existem, isto poderia sim estar relacionado com a parte da raposa, que são famosas lá no Japão por enganar as pessoas nos mitos. O que Yuji fez com Todo e Shouzo poderia ser o poder da raposa. Mas aqui vale um parênteses, porque tivemos uma entrevista muito reveladora de Yakutami que acabou confirmando diretamente que as falsas memórias de Todo e Shouzo não fazem parte de qualquer habilidade que Yuji possua ou qualquer tipo de técnica amaldiçoada. Pode ser apenas para despistar os leitores, mas se o autor falou não dá para mudar muita coisa. Já os dois dragões, olha que coisa interessante, são encarnações do Deus do Trovão e curiosamente uma pessoa que também é considerado Deus do Trovão, Sugawara no Mitizane. Sim, o ancestral de Gojo e Yuto Kotsu. Isto significa que Yuji pode ter alguma conexão maluca com eles também. E é mais legal ainda quando você vê que Yuji e Yuta são ambos de Sendai, ou seja, da mesma região. Pode não ser por acaso. Então fica evidente que essa tribo Ainu pode realmente ter algum significado na causa do enredo de Jujutsu Kaisen. Além das implicações budistas presentes em Getô, o seu nome Getô, ele é uma palavra Ainu, traduzido como um lugar com penhasco. Saindo um pouquinho aqui do mangá e indo para as Light Novels de Jujutsu Kaisen, em uma delas temos uma história de Gojo e Nanami procurando um necromante lá em Hokkaido. Sim, lugar de origem dos Ainu. Lembram quando o Tengen está dando informações aqui ao esquadrão sobre as 10 barreiras dos jogos de Kenjaki? Só que ele menciona como Hokkaido é deixado de fora dessa barreira porque é uma terra sagrada. Yuji faz uma observação sobre Hokkaido chamando o lugar de terra dos desafios. Isso não é nada importante, mas por que Yuji comentou sobre isso? Terra dos desafios, galera, é um termo local de Hokkaido no mundo real. Mas é conhecido quase inteiramente apenas pelos locais, de uma forma bem simples para vocês entenderem. Pensem em São Paulo, aqui chamamos de terra da garoa. Nem todos os paulistas conhecem esse antigo termo, menos ainda pessoas de fora do estado. Então Yuji, conhecer um termo específico e familiarizado de Hokkaido pode ser algo maior. Eu creio que também essa é a razão pela qual o Kenjaki acabou escolhendo a família de Yuji. O receptáculo com o qual ele concebeu Yuji pode acabar sendo dessa tribo ou pelo menos herdeiro de algo que vive lá. Itadori é um nome relacionado ao conhecimento da tribo Ainu de uma arma lendária que envolve divindades e espíritos animais. Um lobo, uma raposa, dois dragões e o fato de que Hokkaido acabou sendo excluído dos jogos de Kenjaki parece-me ser uma dica bastante gritante de que algo maior está planejado para aquele lugar. Como a Akutami gosta de usar a história real para inspiração de Jujutsu Kaisen, isto pode sim estar relacionado com o vínculo real dos Ainu e a família de Itadori que leva o nome dessa arma divina dos seus contos. Talvez Yuji seja uma pessoa que despertaria uma linhagem enterrada há muito tempo em um ponto de iluminação. Hokkaido não sendo tocado por Kenjaki porque eles têm suas próprias barreiras faz realmente eu acreditar que eles são uma comunidade de feiticeiros muito maior do que imaginávamos. Mas como eles não intervêm a menos que solicitado, provavelmente não saberemos como eles operam até invadirmos Hokkaido. Talvez os nossos protagonistas principais procurem refúgio por lá e talvez quando eles chegarem a essa terra sagrada só assim saberemos mais sobre as conexões e as origens de Yuji Itadori. E é isso, muito legal essas conexões né galera? Eu acho que realmente tem uma conexão ligada aos Ainu, foi colocada em certos pontos para mostrar a grande potência que existe perdido ali em Hokkaido e quem já não colocar barreiras ali porque já existia barreiras desse povo tem algo a mais. E Itadori recebendo o nome de uma arma lindária, de uma divindade é uma dica quase que gritante. Pergunto para vocês, vocês acham que as origens de Yuji pode ser para abrigar uma divindade que está presa naquele lugar ou tem algo a mais? Era somente para prender Sukuna. Eu acho que é meio difícil manter o Sukuna com coleira. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou faz o que? Deixa um likezão aí. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.